E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E eu tô trazendo como chegar na Arena 4, 5 e 6, um deck top, monstro, estratégia espetacular que o Danilo postou pra mim no chat do clã E eu vou tá trazendo pra vocês, vocês estavam pedindo, estão com dificuldade né, que tá difícil pra caraca mesmo a Arena 6 né E a Arena 5 tá vindo muito Level 8 bombado e tá osso, mas vamos ao que interessa, vamos as 3 batalhas e as estratégias épicas pra vocês ficarem fodásticos Então galera, chegamos aqui na Arena aqui, ó, repara que ele é Level 7, o camarada lá em cima é Level 8 Vamos ver qual vai ser a estratégia dele aí, e eu vou tá tentando explicar da melhor forma pra vocês Narrando e explicando, que o jogo é muito rápido né galera, aí fica meio complicado Mas vamos lá, o camarada lá em cima jogou a Bruxa né, nível 2 E vamos ver ó, ele jogou aqui atrás o quebra-muro dele né galera, quem não sabe, quebra-muro é lá no Clash of Clans E aqui é bombardeiro né, olha isso ó, jogou na Bruxa, já tirou bastante vida da Bruxa Zerou, defendeu bem pra caramba, top E o cara tá lá em cima com aquela casinha né, dos Goblin que é fogo E ele jogou a bola de fogo ali no mago do cara, já levou o mago do cara ali de ralo O cara veio aqui com as 3 mosqueteiras, com as 3 mosqueteiras não, com a mosqueteira né Ele jogou o bárbaro dele e levou, vamos ver até onde chega o bárbaro dele lá ó O camarada também tem que quebra-muro, tá conseguindo defender legal Então vamos que vamos, tá bonita a parada Ele jogou a mosqueteirazinha dele aqui, nível 4 né Show, caraca, o gigante do cara rapaz, nível 6 malandro Repara que as cartas do inimigo é sempre mais forte, ele tá conseguindo defender legalzinho ali ó O cara jogou a flecha, conseguiu levar aí as cartinhas dele, mas o quebra-muro deu conta, show de bola Repara que o gigante, o balão, ele segura, ele não libera de cara, repara isso daí Ele joga na defesa e depois quando chegar naquele período que o elixir dobra Que ele começa o bombardeio dele, o contra-ataque fenomenal, vamos ver aí ó Vamos ver ó, repara aí que o cara demorou, ele foi O cara demorou, o que ele fez? Ah, vou jogar E lá o cara jogou os servos, será que vai? Ele tá esperando a flecha Olha aí só, jogou a flecha, top demais, show E aqui a bruxa tá tentando, mas vai dar conta, olha lá Balãozinho, olha o quanto tirou de vida, top demais, tá igual A batalha tá empatada ali, show O cara vem com gigante e mosqueteira, cara gigante Nível 6 e mosqueteira nível 5 Sempre um nível a mais as cartas do camarada lá Os gigantes são dois níveis de diferença, pra vocês verem a dificuldade que é Ele conseguiu defender bem aqui, show Ele fez com que o camarada tivesse que mudar de lado Pra proteger aquela torre lá E nisso ele deixou a dele aqui com 800 de vida Show de bola, jogou o quebra-muros E tá top, a parada, jogou a bola de fogo, destruiu tudo, show Tá foda, se é outro lá, se precipita e joga a bola de fogo lá na torre, na cabana Aí se ferra aqui embaixo Entendeu? Primeiro, você defende Agora ele foi com tudo, olha isso, ó galera O quebra-muros por trás, esse combozinho aí é mortal, cara É mortal, olha lá, agora ele vem com a flecha, show Destruiu o gigante porra na torre, olha isso, galera Será que vai derrubar? Não derrubou Top demais, mas olha só Um segundo, morte súbita Ih, moleque A parada tá sinistra aí Vamos ver E agora ele foi com a bola de fogo Show! Top demais, tá? De parabéns Danilo Essa é a primeira batalha, galera Então vamos pra próxima Então, galera, chegamos aqui na arena aqui De novo, um level 8, né? Vamos ver qual vai ser o desenrolar agora do camarada lá O cara já veio com o corredor nível 5 Top Vamos ver, ele jogou com o bombardeiro ali Jogou... Os bárbaros, né? Porra, top demais Olha ali, deu um dano bem fraquinho na torre dele Ele foi com a flecha ali e destruiu Vamos ver o bombardeiro ali, ó Vamos ver o quanto bateu na dívida da bruxa Olha lá, será que jogou mais? Jogou duas, já era Tirou bastante vida da bruxa Nível 3, cara A bruxa do camarada É bem apeladora Jogou o dragão ali, ó Nível 2 E ele jogou a mosqueteira pra pegar aquele dragão, né? Pra parar o dragão, galera O ideal é a mosqueteira, tá, galera? No deck Então se liga nesse detalhe aí, valeu? Show! Tá invadindo ali, mas... Ih, brotou aquela horda de esqueletos aí Já era Vai levar a mosqueteira dele Ele veio por trás com uns quebra-muros, por quê? Pra destruir o quebra-muros Joga aquela bola lá de bomba lá Que dá dano em área Top demais Tem um dano muito grande o quebra-muros Olha isso, ó Corredor, o cara jogou os servos Ele brotou aqui os bárbaros Pra poder defender o corredor Defendeu, show de bola Repara agora, galera Ele não jogou a flecha por quê? A torre dele vai destruir os servos E olha isso, ó Vamos ver qual vai ser a diferença aí no deck dele agora, ó Ele chamou a bola de fogo Será que vai atacar? Não tacou a bola de fogo Segurou um pouquinho Vamos ver, ó Camarada jogou o dragão ali Agora ele jogou a bola de fogo Olha o dano que deu no dragão e na bruxa Top demais Jogou a mosqueteira Show! Tá conseguindo defender Repara aí, ó Que tá defendendo bem Ele não joga o gigante E o balão de cara Ele segura Entendeu? Porque é um deck pesado Entendeu? O balão e o gigante junto Dá 10 de elixir Deixa ele zerado Aí olha isso, ó Jogou de novo Quebra-muro aqui O corredor dá uma porrada só na torre Top demais Aí chegou no... No período que ele curte Que ele gosta Ela jogou o gigante nível 4 Bombardeiro por trás Explodiu ali por causa do... Daquela paradinha ali da... Do veneno Jogou a flecha Show! Chegou na torre lá Balão nível 2 Vai jogar o dragão Será que vai conseguir segurar? Eu acho que não, hein? Olha isso, galera Moleque! Show! 1x0 O cara brotou aqui atrás A mosquiteira E... Ele jogou o corredor Pronto, já era Foi de ralo O Bárbaro defendeu bem Jogou o veneno ali Aí ficou difícil o veneno Veneno é chato pra caraca Não curto, cara Essa carta aí Pra jogar contra mim, né? Mas aí, olha isso Ele já brotou o gigante E o balão do outro lado O cara tá vindo com tudo aqui Com o mago nível 7 Malandro! Agora que eu vi, cara E olha lá do lado de lá Jogou a flecha Destruiu tudo Será que vai levar a torre? Caraca! Vamos que vamos 5 segundos, será? Olha isso Olha o tiro da arqueira Show! Caralho! Um tiro da arqueira Faltando um segundo pra acabar Mitou agora, Danilo Show demais! Galera, vamos pro último replay Chegamos aí na arena Level 8 de novo, novamente Ele tem 1.623 troféus Vamos ver o que ele vai aprontar Nessa batalha aí, galera Camarada brotou lá em cima Lá, ó O gigante nível 5 Ele veio com a gente da arqueirinha ali Nível 7 Até aí, beleza Isso aí Mosqueteira O cara jogou a... Os servos e... As arqueirinhas Ele jogou a flecha O cara vem com bola de fogo Haha, moleque! Taca ali bola de fogo Show! Destruiu as arqueirinhas do inimigo Conseguiu defender bem Entendeu? Repara que ele joga na defesa Galera É sempre na defesa O começo do jogo Então, você tem que se ligar Nessa parada aí Então, vamos lá O camarada brotou Quebra-muro nível 2 Ele jogou depois o gigante Jogou muito distante, né? Precisa jogar mais perto um pouco Jogou a bola de fogo lá Ó, destruiu o quebra-muro do cara Top E aqui ele veio com... E o cara veio com o servo Jogou a flecha Já era, cara Ele tá conseguindo defender muito bem Com a flecha e com a bola de fogo Olha lá Já destruiu os... Goblin vim gigante Deixou a torre dele com a vida muito baixa Então, vamos lá Enquanto isso, ele tá defendendo Tá na tranquilidade O maluco joga muito, cara Porra Show Olha isso Já deu um dano na arqueira lá A arqueira do cara é um level mais alto do que a dele Jogou o corredor Olha isso E agora vamos ver como vai ser a defesa dele Jogou os bárbaros ali, ó Demorou a cair os bárbaros Mas ele conseguiu defender E deu um danozinho na torre dele, né? Deu umas pauladinhas ali E vamos que vamos O elixir dele tá enchendo ali Olha isso, ó Vamos ver Qual vai ser Ih, rapaz Será que ele vai defender? Jogou o quebramuro de novo aqui atrás Jogou a mosqueteira A defesa aí Sempre na defesa Esse deckzinho aí Jogou a bola de fogo Destruiu tudo lá, ó E olha isso, ó Deixou 200 Ih, 75 de vida Tá dando ruim, hein? Tá dando ruim Vamos ver agora O elixir dele vai encher A hora da verdade é essa Olha isso, ó Jogou o gigante Jogou o balão Show Tá invadindo Top Segurou a flecha lá Já tá ativada Olha isso Jogou a flecha Destruiu tudo lá Ih, moleque Já era Foi de rala aquela torre lá Olha isso, ó Show Caraca, o maluco Tá mitando, malandro Olha isso Tá defendendo o Cruz Bárbara Será que o grande vai dar a mãozada? Não deu Conseguiu defender a tempo Caraca, show demais Quebra a murozinha ali Conseguiu defender Show 24 segundos E agora? Vamos ver Qual vai ser a dele Se ele vai defender Ou se ele vai atacar Vamos ver o que ele vai fazer Camarada jogou Os Goblin Lanceiro lá atrás Jogou a Arqueline Ele já veio aqui, ó Pela esquerda Gigante E balão Agora ativou a flecha Olha isso Vamos ver o que ele vai fazer Ativou e jogou Destruiu tudo Vai levar aquela torre lá O inimigo aqui destruiu Um a um Será que leva lá? Um segundo Jogou a bola de fogo Show Caralho Mito, mito, mito Galera Copia esse deck Pega a estratégia Vê 300 vezes esse vídeo Que é certeza de sucesso Galera Você que tá na Arena 4 Na Arena 5 Na Arena 6 É certeza de sucesso Galera Maluco mito Vocês viram aí Porra É demais Top Não sei Comentário Então galera Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com seus amigos Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau